Fala Galera! Fala Galera! Fala Gameplay! Trazendo mais uma Gameplay para vocês e agora pessoal vou mostrar qual é a minha estratégia nas partidas ranqueadas, beleza? É uma estratégia até bem simples, sabe? Mas que tem funcionado bastante, né? Só a pessoa não vacilar, mano. Não vacile que dá tudo certo. Eu podia ir para a capital, velho. Mas acho que eu vou para a Sentosa mesmo. A Sentosa eu sei que tem mais loot. É full loot lá. Full loot. Deve ter um monte de gente vindo para cá. A Sentosa é o bicho, velho. Um ali. Fora ele, não estou vendo mais ninguém. Sério? Sério, velho. Pô, filho da mãe, ele vai cair onde eu estou, velho. Ele já pegou uma arma. Que legal, hein? Eu queria ficar lá naquela casa, meu irmão. Mas agora... Agora o Melô foi tudo de vez. Eu vou fazer um colete de três. Eu vou fazer um colete de três. Eu também não achei um colete de três. Ah, 12. 12 nova, SPACE, fiquei sabendo hoje, velho. Ainda vou fazer o teste nela, não tenho opinião sobre ela ainda. Mas logo, logo vamos ter. Espero que aquele cara não venha pra cá. Cara, filho da mãe, caiu bem onde eu queria cair. Se eu soubesse, eu não tinha caído lá, eu tinha caído aqui. Não sei pra que que eu tô pegando essas granadas. Sempre bom correr de arma na mão. Sabia, tá vendo? Nossa, velho. É sério que não tem nada por aqui? Acho que já passou alguém por aqui. Acho que já... Passou. Só tem as armas, não tem a munição. Passou alguém por aqui. Queria ficar naquela casa de lá de cima. Porque lá tem a... Tem carro. E se fechasse pra mim, eu podia ficar escondido, né? Vai fechar lá e pôr o Xenóquio. Se tivesse fechado por aqui, eu podia ir pra cá, velho. Vai ficar difícil se esconder nessa, hein? Vai ficar difícil. Se eu der sorte, eu vou pra pro Xenóquio e não morro. Vai andando de ladinho, ó, ó. De ladinho. Que merda. Agora ele tá me esperando, velho. Agora ele tá me esperando. Se tivesse cogumelo e mais kit, dava pra ficar no gás sem pó. Então, eu vou trabalhar aí mais. Ah, acho que ele não tá me esperando. Não eram passos. Esse é um mapa do tesouro, né? Será que vale a pena eu olhar aqui? Não, não vale. Não vale a pena nem eu parar no gás. Só queria encontrar um kit médico. Só um kit. Vai ter que sacrificar tu mesmo, velho. Munição AR eu tenho bastante. Tem carro ali. Tem, 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 tem. Não, tem, não. Outro kit. Ali tem um bug, né? Do... Oxi, eu escutando ele pulando, boy. Onde é que esse cara tava? Onde é que esse cara tava, mufi? Rapaz, dá pra se esconder aqui, ó. As caras podem me atirar do lado dele lá. Não dá pra passar um tempinho, né? A grande mentira que eles contam nesse jogo, sabe o que é? Que eles dizem que uma partida nesse jogo dura 10 minutos. Só se for na hora do rush, né? Porque é uma partida normal. E isso, tipo, desde o lançamento. Uma partida durava 10 minutos. Mas desde o lançamento, que... Desde quando eu comecei a jogar, não tinha modo hora do rush. E... Tipo, a partida já tá em 10 minutos e ainda tá na metade. Ninguém por perto. Parecia alguém parado em pé, mas não é não, boy. Tem alguém aqui, ó. Eu escutei o espaço. Esse cara tá ali no meio do nada, é tudo aberto. Será que dá pra ele me ver, velho? Puta, tem um buraco aqui na parede, mufi. Dá. Vê a merda, dá. Dá pra ele me ver, velho, ó. Dá pra ele me ver, velho, ó. Se tivesse um carro, seria bem melhor. Se tivesse um carro, seria bem melhor. Ok, ia sair por esse lado. Será que ele pula aqui? Tem alguém com essa granada. Ok. Tomara que não tenha alguém nessa guarita. Pô, tem um carro ali feuzinho, mas é um carro, tá ligado? Caramba, tá lotado aqui, enfim. Eu tô no campo aberto. Errei o spray todo, boy. Mas ainda acertei um na cabeça. Acho que ele tá de capa 3, alguma coisa assim. Vou ver o vídeo passando correndo lá. Vamos 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 lá. Caramba, me daram um like? Não precisa do kit Vai, desce, caramba Desce, bugu Não, tem uma capa 3 ali Que eu esqueci de pegar, se eu não me engano Nossa, esse cara tava abarrotado Eu não sei nem onde tá os caras, velho Eu fiquei muito tempo parado Tentando pegar as coisas do cara do chão O cara tá silenciado Tem não, capa 3 não, impressão minha Mas foi boa, foi boa a partida Olha, ele tá com aquela 12 nova Boa, foi boa a partida Olha Tá bom É isso aí É meio que a estratégia que eu tô usando Não fiquei muito escondido Porque não fechou pra mim Mas quando fecha pra mim Eu fico escondido, lógico Né? Então é isso aí, pessoal Valeu, falou E... Até a próxima Tchau